A Polícia Militar de Minas Gerais adotou medidas para aumentar a segurança no entorno do Mineirão no dia do jogo entre Japão e México. Foram definidos limites para a passagem de manifestantes. Os pontos de bloqueio são no viaduto José de Alencar e logo em seguida na avenida Abrão Caram, na rotatória da avenida Otacílio Negrão de Lima com a rua Coronel Oscar Pascual e na avenida Carlos Luz com a rua Conceição do Mato Dentro. Os torcedores terão acesso pela Carlos Luz com a avenida Alfredo Camarate, pela Abrão Caram com o Coronel Oscar Pascual e pela Abrão Caram com Antônio Carlos. 3.550 policiais militares vão trabalhar em conjunto com a Força Nacional de Segurança. As nossas forças de segurança vão atuar para permitir que nós tenhamos de maneira, reitero, muito tranquila e muito pacífica a realização desses dois grandes eventos. Nesses últimos dias nós fizemos diversos contatos, especialmente pela área de segurança, com o Ministério Público do Estado, que tem tido uma participação muito proativa na questão exatamente também de permitir a tranquilidade, a garantia da realização dessas manifestações. O comandante-geral da PM, Coronel Márcio Santana, explica que os limites permitem que os manifestantes cheguem mais perto do Mineirão. A diferença na postura para amanhã é que nós não faremos nenhuma interrupção ao longo da Antônio Carlos. O trânsito vai ser livre e com uma mudança significativa. Nós vamos permitir que os manifestantes possam ultrapassar o cruzamento com a Abrão Caram e possam alcançar a Santa Rosa, na trincheira, e entrando na Santa Rosa possam chegar até a Lagoa da Pampulha e chegar até a igreja.